E vamos nós mais uma vez de Sensible Soccer aqui, né, que é isso aí, né, vamos ver se vai travar, se não vai travar, enfim, sei que Sensible Soccer tá, Sensible Soccer não, desculpa, não é Sensible Soccer, deixa eu dar uma olhada aqui, não, ah sim, eu tenho que escolher ainda daqui, né, Portugal não, Irlanda já foi, Sul, Suécia, Romênia, Tem que ver depois com que times eu já joguei, que honestamente eu esqueci completamente, As equipes ruins tem grandes jogadores, né, coisa inacreditável, e tá chovendo na CPL aqui, Vamos ver agora Meu Deus do céu Cosme O Tugai é Tugair Pô, podia ter lançado Se a partida em guine do 4 eu já jogo ganhando uma e perdendo outra, né, esse é o objetivo Imagina nesse Parabéns, bela merda, boa Moldovan Moldovan Moridoba Ah, pô, não tem a doragem, né, mano, meu Ufa Não, meu Deus Moldovan Moldovan Pai Mistura Moldovan 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 É... Esse é que foi erro meu. Foi erro completamente meu. Boa, goleiro! Caramba, precisou ser amarelo mesmo? Isso, Moldovan! Boa! 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 Caramba, tá um... Uma pendura... Ele vai passar, vai cruzar. Intuanesco, Raji... Pelo menos o nome do Raji eles tem que acertar, né? Já que não acertaram do Moldovan... Morido! 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 Boa! Perdoa? Sim. Tá, tranquilo. Tá bom. Comprar bem. Agora, como vai fazer? Comprar bem. Boa! Boa! E aí... G.A. Popesco É Popesco, isso Modo Vanja Verde A Campeão A garrafa, nósबemos do nó A Esquerra Não tem nem como segurar Tá bom Queria ir pro intervalo ganhando de 3 Porque aí Aí já é mais tranquilo, mas, enfim... Ganho de 1. Já, hein! Pelo amor de Deus! Que merda, hein! Ficar trocando direto! Vamos lá, Moldovan! Puta que pariu, hein, Moldovan! Cali! Vamos lá. Wow! Eu não tenho nada para ver o nosso canal. Ele tem um novo tempo para você. Meu Deus do céu! Uma bala! Isso é o que está fazendo! Boa! O que está fazendo? É o que está acontecendo? Ele está fazendo a bala! O que está acontecendo? É o que está acontecendo, Cara, não parece que ninguém acompanha esse time? A CIDADE NO BRASIL Vem, Jomo, sobe Pelo amor de Deus 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 Pelo amor de Deus